E agora nós vamos para a visão brasileira, para a angulação brasileira com o professor doutor Matheus Paranhos, um admirado mestre que tem um currículo aqui gigantesco, meu caro Paranhos, formado em zootecnia na Universidade Estadual Paulista, especializado em comportamento animal pela Universidade de São Paulo, mestrado em zootecnia na Universidade Estadual Paulista, doutorado em psicobiologia na USP, pós-doutorado em bem-estar animal em Cambridge. Atualmente é professora de junto do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias na Unesp, lá em Jabuticabau, onde o encontrei outro dia, e outros atributos, caro doutor Paranhos, como sendo elegante, charmoso, lindo, como o senhor também me pediu que acrescentasse aqui no seu currículo. Muito bem-vindo, professor, doutor Matheus Paranhos, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Tejão, principalmente pelas últimas palavras, que minha mãe sempre repete para mim. Eu quero agradecer a toda a equipe da Câmara de Comércio e Indústria da Alemanha pela oportunidade, pelo convite e também pelo trabalho de organizar mais uma vez esse evento. Quero agradecer a todas as pessoas aqui da minha equipe. A palestra de hoje tem um enfoque um pouco diferente da palestra anterior. As novas tendências do bem-estar animal, dos animais de produção aqui no Brasil seguem um caminho um pouco diferente do que acontece na Alemanha e em toda a União Europeia. Os avanços na nossa legislação ainda são acanhados, embora existam, e estão crescendo em termos de número e abrangência nos últimos anos. Mas a gente aqui, nosso trabalho está mais focado na promoção do bem-estar animal diretamente na ponta, com programas de divulgação e capacitação dos produtores das principais cadeias produtivas da produção agropecuária, que eu vou reportar aqui os bovinos de corte, bovinos leiteiros, os suínos e as aves, tanto de postura quanto os frangos de corte. O meu trabalho pessoal e da equipe com quem eu coordeno está mais focado nos bovinos, por isso a apresentação vai ter um pouco mais de ênfase nessas cadeias produtivas que são as que nós trabalhamos mais frequentemente. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo a minha apresentação. Estamos. Ok. Então, vamos lá. Bom, um ponto fundamental que eu acho interessante compartilhar com todos vocês é que a disseminação dos princípios de bem-estar animal, há muito tempo atrás nós adotamos essa estratégia de abordagem positiva, que está fundamentada no conhecimento científico, mas ao invés de apresentar críticas nós usamos bons exemplos como uma estratégia de promover essas mudanças. para fazer isso nós abordamos as associações positivas entre o bem-estar animal e o bem-estar humano, a questão do bem-estar animal com a saúde dos animais, com a produção e também com a eficiência do trabalho e sustentabilidade. Essa estratégia tem se mostrado bastante eficiente, nós encontramos as equipes que estão responsáveis pela criação, o manejo e o abate dos animais também abertas a ouvir e a implementar esses princípios de bem-estar animal, e por isso eu estou aqui divulgando essa estratégia como uma ferramenta muito boa para promover mudanças no bom caminho. Há mais de 20 anos nós temos trabalhado com essas iniciativas para melhorar o bem-estar dos animais de produção e eu poderia aqui fazer um breve histórico, não vou me atentar a isso, vou focar nos recentes avanços, mas nós temos vários exemplos com bovinos de corte, na melhoria do manejo pré-abate, que com certeza reduz o sofrimento dos animais, mas também reduz perdas com a porcentagem de carcaças com hematomas, nós temos produtos de um mau manejo, então melhorando o manejo, eu melhoro o bem-estar animal, mas melhoro também o negócio dos produtores. Nós também desenvolvemos um trabalho para melhorar o manejo na aplicação de produtos injetáveis, o que implica em redução de dor e reação nos locais de aplicação da injeção e também na redução de acidentes de trabalho. E melhoramos também, aqui alguns exemplos apenas, o processo de desmama dos bezerros, que reduz o estresse, melhora a saúde dos animais e também o seu desempenho. Enfim, são ações do tipo ganha-ganha, traz benefício para todos, para os animais, para as pessoas, para a cadeia produtiva como um todo e também, em alguns casos, até para o próprio ambiente. As novas iniciativas hoje, que estão aí focadas em um programa de extensão rural, têm como um elemento chave, uma ideia até que foi inicialmente levantada pela Carmen Pérez, que vai dar a palestra em seguida, de criar uma nova marca para a pecuária brasileira, uma marca que leve em conta o respeito pelos animais, pelas pessoas, o cuidado com os recursos naturais, enfim, a manutenção de ecossistemas equilibrados. Com essa perspectiva, a gente hoje tem vários projetos, esse projeto Cada Bezerra Importa, confinar bem, manejar bem e redução da marca fogo. Eles têm como um elemento central o respeito pelos animais, o cuidado para minimizar práticas dolorosas, mas fundamentalmente também o reconhecimento de cada ser como indivíduo. Normalmente, a produção animal trata os animais como rebanhos, lotes, e nós aqui levamos essa mensagem de que as avaliações devem ter um caráter individual. Afinal de contas, quem sofre ou quem tem problemas de bem-estar são os indivíduos, alguns mais, outros menos, então nós temos que estar prestando atenção nisso. E um projeto que é mais abrangente, esse Fazenda Nota 10, é um projeto que integra várias ações, e as questões da saúde e bem-estar animal estão envolvidas aí também, promovendo, hoje tem mais de 400 fazendas participantes desse projeto, promovendo os princípios de bem-estar animal, fazendo um monitoramento dos avanços que as propriedades que integram o projeto têm, oferecendo recomendações, orientações de como superar os desafios e resolver os problemas, e também, obviamente, felicitando, parabenizando aqueles que estão fazendo o bem, e valorizando isso, valorizando o bom trabalho em relação à promoção do bem-estar animal. O projeto Cada Bezerra Importa, trago aqui um exemplo, de um trabalho realizado em seis fazendas do estado de Mato Grosso, Bahia e São Paulo, de 2016 a 2021, então envolveu seis fazendas, 46 vaqueiros foram treinados, essas fazendas, no total, tinham aproximadamente 23 mil vacas gestantes, com o nascimento de mais de 20 mil bezerros por ano. O projeto resultou numa redução expressiva de 30% de morte de bezerros, isso implica em mais de 700 bezerros desmamados por ano. Lembrando, como foi divulgado no Farm News, que a produção mundial de bezerros se espera um recorde para esse ano de 2022, e o maior crescimento vem exatamente aqui do Brasil, com mais de 53 milhões de cabeças de bezerros nascidos. O outro projeto, Redução da Marca Fogo, é uma realização que tem a iniciativa de duas universidades, a UNESP, a Universidade Federal do Mato Grosso, nosso grupo de pesquisa, o grupo ético, e empresas a Bienimal e a agropecuária Orvalho das Flores, além do apoio das empresas a IJBS, a MFD, MSD e a UFLEX. Esse projeto, ele contou com a participação de cinco fazendas, eu acrescentei aqui a agropecuária Orvalho das Flores, a agropecuária Orvalho das Flores iniciou essa atividade muito antes da implementação desse projeto, ela serviu de inspiração e também de base para fundamentar a proposta, todos os resultados obtidos lá foram importantes para fundamentar essa proposta de redução da marca fogo, eu não sei se todos estão, têm conhecimento de que aqui no Brasil a marca fogo, ela é usada com diferentes propósitos, é usada para identificação de propriedade, nós chamamos a marca da fazenda, ela é usada também para identificação do indivíduo, às vezes colocando quatro ou até cinco marcas para essa identificação com números, ela é usada também frequentemente para identificação de mês e ano do nascimento dos bezerros, em alguns casos é usada também para a identificação de lotes, se é um animal precoce, super precoce, e tem uma série de outras possibilidades que são menos frequentes. O que nós trabalhamos, é importante dizer que tem também uma regra do Ministério da Agricultura que obriga a marcação a fogo na face das bezerras que foram vacinadas contra a brucellose. O nosso projeto que prevê a redução, não exatamente a eliminação, está focado mais nesses elementos aí de identificação individual, de identificação de mês e ano de nascimento, em alguns casos, como foi o caso da agropecuária Orvalidas Flores, também foi decidido retirar a marca da própria fazenda. Então, essas cinco fazendas participantes, nós tivemos uma redução de mais de 75 mil marcas a fogo, que eram praticadas por ano, mas o que foi curioso, eu acho que é importante destacar isso, no início do projeto a gente teve uma certa resistência, com manifestações de pessoas dizendo, ah, não dá para fazer, é difícil, outros métodos são caros, mas a partir de toda a orientação e divulgação da proposta, com, obviamente, detalhamento técnico de como fazer isso, a gente recebeu adesão de voluntárias de outras fazendas, e a gente tem hoje uma estimativa de redução adicional de mais de 200 mil marcas a fogo por ano, além em outras fazendas, além dessas cinco que estão nominadas aqui. Essa foto aí ao lado representa, para mim tem uma mensagem importante, são animais lá da Orvalho das Flores, a fêmea de uma geração anterior, marcada a fogo, e o bezerro ao seu pé já livre das marcas. Para destacar a marca fogo que se aplica na Orvalho das Flores, é a única que é obrigatória aqui no país, que é a marca fogo da vacina de brucelose nas fêmeas bovinas. Alguém poderia questionar a possibilidade de aplicação de anestésicos, analgésicos, para evitar a dor da aplicação da marca fogo. Recentemente, na verdade, na semana passada, foi publicado esse artigo, que há um efeito limitado, na verdade, muito limitado, do tratamento com anestésicos e analgésicos, no comportamento e ganho de peso, que são indicadores importantes de bem-estar animal, dessas novilhas aí, cruzadas aerefor com ângulos, quando marcadas a fogo na face, em função da vacina da brucelose. Então, a conclusão que está aí embaixo, que todos vocês podem ler, mas eu peço licença para ler, é que, com base nos resultados, pode-se concluir que a marca fogo na face das bezerras deve ser completamente eliminada, em vez de ser tratada em termos de alívio da dor, pois a prática compromete o bem-estar animal. O processo de anestesia e analgesia é complexo, causa muito estresse nos animais, atrasa muito o serviço nas fazendas, ou seja, é impraticável no campo e, ao mesmo tempo, não resolve o problema de estresse dos animais. Então, o que nós temos que buscar é uma forma alternativa de identificação para essa prática da marcação em relação à vacina da fitose e novas pesquisas são necessárias nesse sentido. Aqui eu quero fazer uma homenagem a agropecuária, o Orvalho das Flores, a toda a equipe da Fazenda, a Carmen Pérez, a proprietária da Fazenda, porque é uma história que vale a pena ser contadas e vidas, vidas de humanos e animais que valem a pena ser vividas. Graças à determinação e ao compromisso, não só da Carmen, mas toda a equipe da Fazenda em adotar as boas práticas de bem-estar animal na rotina de trabalho lá, cenas como essa que são representadas nessa foto são possíveis de serem divulgadas e mostrando que é possível que as mudanças trazem valor, valor em termos de qualidade de vida para todos, valor em termos da imagem que a cadeia produtiva pode ganhar, ganhos em imagem, ganhos, isso pode criar novas oportunidades de mercado também. Cabe salientar que na agropecuária Orvalho das Flores todos os projetos que eu me referi agora, com exceção do confinar bem, e ela não confina animais nessa propriedade, são implementados. Então, a rotina de manejo lá adota as boas práticas de bem-estar animal em todos os seus processos. Também temos exemplos interessantes com gado leiteiro. A gente focou principalmente nos últimos anos na melhoria do manejo dos bezerros leiteiros, que são, como na maioria das produções leiteiras em todo o mundo, separados de suas mães logo depois do nascimento. Então, a gente buscou melhorar as interações entre humanos e animais, promovendo mais interações positivas e, obviamente, mais cuidado e atenção, o que resultou em uma redução nas taxas de mortalidade e morbidade. Também um outro processo importante, que é a ordenha. Animais que são submetidos à primeira ordenha normalmente são muito reativos, estão incomodados, estressados. Então, todo o processo de antecipar esse treinar os animais para essa atividade de ser ordenhado resultou em redução de risco de acidente de trabalho, maior facilidade resultou de realizar o manejo e, obviamente, também menos estresse para os animais durante essa fase que é tudo novo para elas. A gente tem uma série de trabalhos publicados em relação a isso, tanto em relação à questão do bem-estar dos bovinhos leiteiros em geral, mas um ponto importante que eu quero destacar aqui é que o foco do nosso trabalho, da nossa pesquisa, é sempre a possibilidade de sua aplicação prática no campo. Então, a gente integra essa pesquisa com atividades de extensão, levando esse conhecimento através de cursos, através de capacitação de equipes dentro da própria fazenda, através de mensagens que são divulgadas de diferentes mídias, mídias sociais e não sociais, tentando divulgar de uma forma mais ampla possível o conceito do bem-estar animal e as boas práticas de bem-estar animal que podem ser adotadas facilmente nas unidades de produção, sem um custo adicional. Aqui, simplesmente, o trabalho que nós temos feito envolve principalmente alterações na forma com que é realizado o maneiro. Aqui, um exemplo de uma prática que foi desenvolvida através de um projeto de pesquisa, como está caracterizado aí, tentando uma mudança num manejo que eu estou aqui chamando de convencional, que era a prática comum na maioria das fazendas leiteiras do Brasil, onde o bezerro bebe o leite diretamente no balde, tem pouca oportunidade de interação social e de brincadeiras, tem pouca oportunidade de interação social também com o ser humano, que não está destacado aqui, mas eu já chamo atenção para isso. E, além disso, normalmente, o desmame era feito aos 60 dias de idade, de uma forma abrupta. E o conjunto de práticas de bem-estar animal incluiu aí a estimulação tátil, enquanto o bezerro é amamentado, agora sim, em baldes com bicos, onde ele tem a oportunidade de sugar o leite, como ele faria na teta da mãe, ele recebe uma estimulação tátil, uma massagem. Em algum momento do dia, eles são soltos, então, tem em grupo, como está na foto ao lado, tem oportunidade para interação social e brincadeiras, e também propusemos um desmame progressivo. É bom lembrar que a gente teve uma evolução nessa dinâmica. Hoje a gente tem alguns elementos a mais, por exemplo, nós não recomendamos mais desmamar progressivamente entre 60 e 70 dias. Nós estamos agora recomendando desmamar as bezerras, os bezerros, quando atingirem pelo menos 100 quilos de peso vivo, o que passa bastante desse tempo, aí chega a 90, 100 dias de vida. Esse é o resultado dessa pesquisa. Aqui vocês estão vendo a média do número de mortes por mês, então, esse estudo foi feito um levantamento antes da adoção das boas práticas, dois anos antes, é o item que está enumerado aí como MC, que é o manejo convencional. Houve um período de transição, onde a equipe estava sendo treinada e monitorada por um dos estudantes aqui da Unesp, que esteve presente na fazenda durante aproximadamente quatro meses, é o período de transição, o T aí do gráfico, e depois, durante um ano todo, quando a adoção das boas práticas de bem-estar animal já estavam implementadas, é o MR aí no gráfico. Vocês estão vendo uma expressiva redução no número de mortes por mês. Eu estou falando de uma fazenda que tem uma média de nascimento de 20, 22 bezerros por mês, morriam quase cinco, e houve uma redução disso para 1,4. Média. Bastante expressivo, como está caracterizado na análise estatística aí mostrado na tabela abaixo, tendo como referência o manejo convencional, uma redução aí muito expressiva de mais de 50% no número de mortes. Da mesma forma, a gente teve uma redução também bastante expressiva no número médio de tratamentos com antibiótico por mês, praticamente pela metade caiu esse número de tratamentos. Isso significa que os animais ficaram menos doentes, a taxa de morbidade foi muito menor. Simplesmente com a adoção das boas práticas de bem-estar animal durante essa fase de cria das bezerras leiteiras. As cadeias produtivas da suinocultura e da avicultura de postura têm avanços também importantes. talvez o principal deles e motivado por pressão da sociedade, das organizações aí de proteção animal são as mudanças aí das celas de gestação das porcas para sistemas de gestação coletivo e no caso das galinhas das aves de postura também a mudança do sistema de postura em gaiolas para a postura com as galinhas livres de gaiola. Nós não temos trabalhado com a avicultura de postura mas iniciamos um projeto recentemente bastante interessante na cadeia produtiva da suinocultura focando numa nova norma do Ministério da Agricultura buscando promover estratégias de enriquecimento ambiental e de adequação do ambiente de criação que por vezes tem alguns problemas de som, calor e também de concentração de amônia para minimizar estresse e consequentemente melhorar o bem-estar dos animais e também as condições de criação e obviamente o resultado produtivo. Esses estudos estão em andamento espero em breve ter algum resultado mais consistente para mostrar na parte da cadeia produtiva da suinocultura. Na cadeia produtiva dos foros de corte a gente tem uma ação também limitada mas um projeto que teve uma repercussão bastante grande é esse projeto aqui que testou um método diferente de apanha dos frangos durante essa fase final da produção que é a apanha dos frangos para um processo de colocação nessas caixas para depois transporte até o frigorífico e essa proposta de pegar os frangos nessa posição não pelas pernas mas pelo corpo como está mostrado na foto ao lado teve um resultado muito importante hoje isso está sendo implementado em várias unidades de produção de frangos de corte do Brasil um trabalho do Vitor Lima que é o primeiro autor desse artigo foi quando ele fez o mestrado dele teve uma repercussão importante também a Poultry World que é uma revista de divulgação dentro da cadeia produtiva das aves divulgou esse trabalho com uma redação mais fácil de ser entendida pelos produtores mundiais e estamos aí com o Vitor trabalhando no campo com a empresa dele a Bela trabalhando no campo para levar essa ideia adiante transformando isso numa rotina de manejo nas granjas de frangos enfim nosso trabalho tem esse propósito central do reconhecimento dos animais como seres sencientes e aqui resgatando uma mensagem do filósofo Peter Singer trate bem os seus animais simplesmente porque isto é bom os ganhos produtivos de margem vem como uma consequência óbvia isso se aplica aos bovinos de corte aos frangos as vacas leiteiras aos suínos enfim a todas as outras cadeias produtivas aí que tem menor expressão dentro do mercado mas que também são muito importantes e devem ser consideradas eu agradeço a atenção de todos reforçando que a nossa responsabilidade será pelo futuro da produção animal e um ponto importante nessa nessas ações aí de garantir um futuro sustentável para nós para as cadeias produtivas da pecuária é o respeito e o cuidado com os nossos animais muito obrigado pela atenção doutor Paranhos obrigado pela apresentação e não posso deixar de fazer mais uma rápida pergunta principalmente voltado aqui aos céticos os que são menos humanos isso dá lucro doutor faz tudo isso e isso dá lucro pois é Tejon eu acabei de falar aqui que a consequência do cuidado e o bom manejo é uma melhor resposta produtiva menos problemas de saúde então o lucro pode não vir da receita mas vem da redução das perdas entendeu a redução as perdas produtivas hoje no Brasil ainda são muito grandes eu diria que são milhões de dólares por ano não fizemos um cálculo aqui com perdas por hematomas nas carcaças do bovino é um prêmio da Mega Sena certo então é isso o lucro vem daí e as fazendas que a gente tem trabalhado tem encontrado outros benefícios também como menor risco de acidentes então menos pessoas afastadas por lesões durante o trabalho enfim é bom para todo mundo e dá lucro ou seja muito interessante porque às vezes o pessoal fica pedindo esperando preços diferenciados a nível de consumidor afinal eu acho até que vai ter lá na frente segmentações nesse sentido também mas a sua colocação é muito rica quer dizer a gestão melhora o turnover ali de todos os recursos financeiros e talvez até promova quem sabe um giro vamos imaginar um giro da mercadoria mais interessante que tem impacto sim na análise da rentabilidade financeira portanto bem-estar animal é bem-estar para o lucro de quem cria o animal então é legal vejo uma mensagem final aí que eu deixo para você resolver qual o impacto econômico de uma propaganda negativa para qualquer uma das cadeias produtivas talvez seja terrível terrível cai consumo per capita cai consumo per capita cresce em outras coisas ou seja aliás temos que parabenizar o pessoal da suinocultura fazendo um ótimo trabalho com os mercados elevaram o consumo per capita mas é uma luta de cadeia produtiva com relação ao consumidor e não podemos esquecer que marketing de verdade é a descoberta de anseios angústias desejos sonhos de seres humanos grande parte deles ainda não bem realizados mas quem vê isso antes quem olha isso primeiro efetivamente cria aí os modelos que são os modelos vitoriosos no mundo dos negócios e parabéns pela ideia da nova marca a nova marca é uma belíssima belíssima iniciativa marca brand essa coisa que os americanos dominam tão bem no mundo do do agribis sem dúvida doutor parabéns pela obra pelo trabalho e com certeza assim como o professor maior que falou a verdade está no amanhã nós estamos aqui eu creio num ótimo caminho né na jornada voltado a esse amanhã não ao ontem porque também você pode ficar voltado ao ontem nem ao hoje portanto doutor parabéns muito obrigado e tchau 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 tchau